Olá, hoje eu comecei assim, né? Dois dias, dois dias não, ontem à tarde começou a chover e eu não corri lá pra pegar, deixei, né? Chuveu a noite toda, olha o que aconteceu. Estava tão linda, essa é a tripuíche, agora eu trouxe pra cá. Ela estava tão linda e olha o que aconteceu. Deixei na chuva, caiu água, queimou. E a gente fica, igual eu fico muito feliz com minhas coisas, com minhas plantinhas. Eu também fico triste quando acontece uma coisa dessa, né? Uma planta que estava tão linda, tão linda e aconteceu isso. Mas é assim mesmo, ontem eu não estava bem, eu não saí aqui na hora que a chuva começou. Estava deitada, aí olha o que aconteceu. Rosa do deserto é a cor maravilhosa do mundo. Só que, gente, é 24 horas no cuidado e essa foi pior. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que ela queimou toda, olha aqui. Mas também ontem foi assim, ontem estava muito, 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 muito quente. Aí de repente veio aquela chuva e não parou. Choveu a tarde toda, choveu a noite toda. E olha aí a recompensa. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir, vou limpar ela toda assim, ó. Vou tirar todas as folhinhas que queimou. Todas, todas, todas. Aí eu vou passar a canela, porque nós estamos no inverno assim, né? Estamos no período chuvoso. Aí eu vou vir e passar a canela para cicatrizar, para não ter nenhum risco de entrar podridão, né, gente? Eu venho, tiro tudo. Eu prefiro tirar, né, gente? E essa daqui eu ia até podar. Olha que judiação. Ai, gente, a gente fica muito triste. Mas só que tem que tirar, né? Que vai que essas folhas queimadas entram na planta, né? Aí é preferível tirar todas, 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 todas. É muito triste. Igual eu exalo alegria, eu falto gritar de alegria quando tem muita coisa linda no meu quintal. A gente fica triste, né? Mas, vamos levantar, né? Bola para frente. Cuidar das meninas. Hoje eu já estou bem. Estou bem. Aí hoje eu vou cuidar das minhas meninas. Olha, essa daqui ainda deu tempo. Essa daqui é a... É a... Egg Roll. Ainda começou a queimar aqui, mas ainda deu tempo, né? Que eu tirei para cá. E deixei aqui. Olha que coisa mais linda. Essa eu já corri e tirei para cá, ó. Essa é uma muda de semente. Olha que coisa mais linda. É muito linda essa daqui. Né, gente? É uma lindeza, lindeza. Já recompensa a tristeza, né? Olha essa carnátio aqui. É muito linda. Eu vou mostrar ali para vocês o que aconteceu. As plantas estão assim, né? No tempo. Olha aqui, ó. A LM4. Eu não consigo tirá-la daqui. Porque é muito pesada. Eu preciso de ajuda. Já começou aqui, ó. A queimar. Aí, olha só como que já está de sol. Vai entender esse tocantins de meu Deus, né? Olha como que está de sol. Já. Aí, o que que acontece? O sol vai vir e vai o quê? Vai queimar. Porque eu não consigo tirá-la daqui. Olha que cor maravilhosa, gente. Da LM4. Olha que cor intensa. Meu Deus. Deixa eu dar... Aqui, aqui. Abrir. Olha que cor intensa que é a LM4. Muito linda. Mas, a gente fica aqui. Eu estou aqui pensativa. Olha aí. Queimou. O que vai acontecer, né? Porque vem agora o sol. Olha aí. Olha aí. Esse é o ruim, né? De chuva e sol. Chuva e sol. Porque quando... Ah, essa daqui é linda, gente. Essa daqui é a Yusk. Ainda vai abrir? Quando abrir eu vou mostrar para vocês. Olha aí. Eu deixei aqui. Já andei tirando. Deixei aqui para mostrar para vocês. Andei tirando todas. Fazer o quê, né, gente? Depois eu vou vir e vou tirar todas. Vou limpar tudo. Olha aqui aquela. Olha. Queimou, gente. Queimou tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu aqui. Ansiosa para mostrar para vocês. Olha aí. Queimou por aqui também. Isso é o ruim, né, gente? De deixar no... Chuva e sol. Chuva e sol. Dá muitas flores. Realmente, vem muitas flores. Mas quando vem essa chuva, depois de um... De um sol que foi o de ontem. Sempre vai acontecer isso, né, gente? Mas não tem nada, não. Vamos organizar de novo. Cuidado das minhas meninas, né? Que é minhas meninas. Minhas lindinhas. E bola para frente, né, gente? É assim mesmo. Aqui eu já andei limpando por aqui também. Andei tirando. Deu muito aqui, ó. Andei tirando. Olha como que é linda, olha. É muito linda. Essa daqui é a Eve... 118, né? Da Estância Vitória. Muito linda, linda, linda. Olha aí. Aí o que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu vou tirar o dia para cuidar, né? Tirar essas folhinhas para não ter risco de entrar para a planta, né? E vou cuidar. Olha que coisa mais linda. Estou com vagem. É uma lindeza só. Olha aqui. Aí, ó. Se tem um acro, se tem um fungo, a gente já vem logo e tira. Para não passar para a planta. Está no período chuvoso, né? E aqui é assim. Um dia é uma chuva. Parece que vai cair o mundo. Quando no outro dia vem esse sol, né? Que vocês estão vendo, né? Sol, 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 sol. E hoje eu vou ficar por aqui dando limpa, limpando tudo, cuidando de tudo, né, gente? Era isso que eu queria... Olha aí. As araras passaram, né? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Olha aqui. Olha como que está. Muitos. Esse daqui é tipo um fungo, alguma coisa. Eu venho, limpo tudo. Eu vou ficar nervosa com isso? Vou não. Porque eu vou estar aqui hoje cuidando. Olha aqui. É uma judiação. Mas é assim mesmo, pessoal. A gente vai cuidando, cuidando. Olha aqui. Mesmo jeitinho. Eu venho, vou limpar todas, né, gente? E aqui, depois eu vou passá-las para cá. É uma judiação. Mas fazer o quê, né, gente? É muito triste. Essa daqui é a índigo. Ah, esses nomes complicados. Estava linda, linda. Outro dia deu muitas flores. Aí agora ia vir a segunda parte das flores. O quê que eu vou fazer? O pior é que nesse período é ruim até para podar, né, gente? É muito ruim para podar nesse período. Eu estava pensando de passar a florada e eu já fazer a poda, né? Plantar ela em outro vaso e fazer a poda. Mas eu acho que eu só vou fazer essa limpeza mesmo nelas, né? Que linda, gente. Tão linda. Agora toda judiada. Vocês não têm noção. Essa tribuíche, ela tem uma cor escura aqui, ó. Olha que linda. Ó. Linda, 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 linda. Né? Olha que coisa mais linda. Né, gente? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Amanhã já vão estar todas bem cuidadinhas, que hoje eu vou passar a tarde cuidando. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.